Falta pouquíssimo tempo pra Copa do Mundo, mas tipo muito pouco mesmo, e hoje eu resolvi botar aqui os principais jogadores de cada grupo, do grupo A ao grupo H, é isso mesmo. Mas antes, deixa o like, eu tava pensando em montar algumas seleções sobre Copa do Mundo, o que vocês acham? Por exemplo, talvez a seleção dos jogadores mais promissores, a seleção dos jogadores aí mais responsas, os caras que tem mais responsabilidade, tipo Neymar, Camisa 10 e outros jogadores. A seleção talvez mais subestimada da Copa, essas paradas montando aí, mas eu quero saber de vocês antes, se vocês apoiariam ou não esse tipo de conteúdo. Mas vamos lá, temos aqui então o grupo A, composto por Catar, País Sede, Equador, Senegal e Holanda. Hoje eu apontaria que dois jogadores principais seria o Mané do Senegal e o Van Dijk, né? São os dois caras de mais nome, acredito, desse grupo, porém a gente tem um problema aqui. O Mané tá machucado, mano, ele tá fazendo um tratamento intensivo pra tentar voltar a tempo aí e jogar, talvez ainda na fase de grupos, mas ninguém tem uma certeza de quando ele retorna. Mas eles estão tentando recuperar. Por conta disso, eu acho que o principal jogador seria o Van Dijk, vai ser a primeira Copa do Mundo dele. A Holanda tá lá e ele é o cara de maior nome, destaque lá no Liverpool, titular há muito tempo, um cara super seguro, né? Fez temporadas incríveis aí no Liverpool, então votaria aqui, elegeria Van Dijk como o cara do grupo A. Concordam comigo? Se vocês não concordam, não tem problema, é só botar nos comentários pra gente comentar e talvez depois eu faça até um vídeo reagindo aos comentários de vocês. No grupo B temos Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. Olha só, Irã, convenhamos, é difícil pra gente, né? Pra gente que eu digo Brasil, que a gente não acompanha muito o futebol do Irã, né? Não é um país que tem destaque no futebol, mas no País de Gales a gente poderia apontar aqui como Bale, o principal jogador. Nos Estados Unidos, Pulisic e outros bons jogadores, mas Pulisic é o cara de mais nome, como eles falam, é o Capitão América, como se fosse, tá? E também temos a Inglaterra que tem vários jogadores aí de destaque. Mas cara, eu acho que o grande nome do grupo B é um jogador da Inglaterra, é Harry Kane. Mentira, é Maguire, vocês acharam que é Harry... é Maguire. O Maguire tem tudo pra ser o cara do... mentira, realmente é o Harry Kane, tá? É um atacante super técnico, artilheiro, inclusive se eu não me engano ele foi o artilheiro da última Copa, algo parecido com isso. Então eu acredito que ele é o cara aí do grupo B, tá? O que vocês acham sobre isso? Será que o Harry Kane vai fazer uma boa Copa? Eu acho ele um baita atacante. Eu acho que ele pode realmente brilhar e esse grupo tá bem facinho pra Inglaterra. Inglaterra do céu, tá fácil pra vocês, hein? Pô, não é o país que inventou o futebol? Vamos ver como é que eles vão aí na Copa do Mundo, que a Inglaterra não costuma ir tão bem, não. No grupo C temos a Argentina, a Arábia Saudita, México e Polônia, que a gente tem em duelos de craques, vamos dizer assim, né? Messi pela Argentina e Lewandowski pela Polônia. Lewandowski levou o prêmio The Best da FIFA, né? Dois anos atrás, dois anos seguidos. E o Messi é o Messi. Não preciso falar mais nada. Simplesmente é o Messi, todo mundo sabe. Eu acho que hoje em protagonismo na seleção, tá? Messi acima de Lewandowski. Messi tá vivendo o seu melhor momento, acredito, na carreira dele pela seleção argentina. A Argentina tá muito bem, vem de uma Copa América, que ganhou do Brasil inclusive, e vem em vários jogos invictos. Então assim, o cara do grupo C é Messi. Embaixo dele, Lewandowski. Grupo D, aqui com França, Austrália, Dinamarca e Tunísia, né? Aqui não tem muito o que falar. A França é forte favorita, apesar de várias baixas. Enfim, a França sofrendo aí com vários jogadores importantes saindo fora da Copa, não participando da Copa. Ainda assim, é uma seleção super forte, atual campeã. E tem hoje um dos principais jogadores do mundo, querendo você ou não, gostando você ou não, que é o Mbappé. Tartaruga Ninja. É mimado? Talvez sim. É rabugento? Também talvez sim. Mas joga muita bola e é o cara de maior nome nesse grupo D aí. Não tem conversa. Chegamos no grupo E e aqui eu pensei, mano. Olha, eu acho que aqui ficou bem disputado a situação. A gente pode eliminar talvez Japão e Costa Rica, porque a gente sabe que Espanha e Alemanha tem elencos mais fortes. Então a gente tem jogadores ali mais de destaques. Na Espanha, eu pensei, talvez o grande destaque seria o Roderick que joga no City. Ele é muito bom de bola. Eu acho que o Roderick seria o nome do time. O que vocês acham? Difícil pensar na Espanha. São dois times bem coletivos, assim, fortes, né? Espanha e Alemanha. Do lado da Alemanha, tem vários jogadores interessantes também. Mas a gente não consegue apontar, tipo assim, nossa, você é o grande destaque. Eu acho que hoje eu apontaria o da Alemanha, o Kimmich. Um jogador super importante lá no Baileiro de Munique. Na Alemanha nem se fala, além de jogar muita bola. Engraçado que não são dois atacantes, né? Geralmente, os caras de destaque, camisa 10, atacante, que são dois jogadores mais defensivos até. Sabe, me sair jogando, mas joga ali de meio campo pra baixo. O Kimmich até na lateral ele joga às vezes. Mas, cara, levando aqui a disputa entre Espanha e Alemanha, eu acredito que o cara do grupo E é o Kimmich. O que vocês acham sobre isso, mano? Aqui foi difícil. E a gente vai pro grupo F, que tem Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia, né? Bélgica e Croácia devem passar. E aqui, mano, pensei bastante. Não deveria ter pensado tanto, né? Porque De Bruyne é o cara. Mas tem o Modric, tem o Modric, que já foi a melhor do mundo em 2018, chegou na final de Copa do Mundo. E o Modric joga uma bola, mano, redondíssima. Tem quem goste mais do Modric, tem quem goste mais do De Bruyne. Na minha opinião, hoje, De Bruyne acima de Modric, pra mim, é um, mano, baita jogador. Os dois são, cara, os dois são bons. Tipo, os dois são incríveis. Mas, De Bruyne um pouquinho acima ali do Modric e é o cara do grupo F. A Bélgica, que já tá com uma seleção mais envelhecida, né? Incrível geração belga, que nunca ganhou nada, mas tá sempre lá no topo da FIFA, né? Do ranking da FIFA. Vamos ver como é que eles vão sair. Acredito que, como eu falei, Croácia e Bélgica devem passar pra próxima fase sem grandes dificuldades. Torcendo pro Canadá, torcendo pro Canadá. Se você não sabe, eu moro no Canadá. Então, assim, minha torcida sempre pro Canadá, depois do Brasil. Torço também pro Portugal ali, porque eu gosto do Cristiano Ronaldo. E também da galera do Portugal, que acompanha o canal. Enfim, por tudo isso. Mas, seria muito legal ver o Canadá passando de fase junto com Croácia. Bélgica tá aqui ainda, por conta da Copa do Mundo 2018. Corto A safado, pegou tudo. Ah, inclusive tem até o Corto A, que a gente poderia botar como nome aí do grupo F, né? Mas eu voto no De Bruyne, porque eu gosto muito do futebol de De Bruyne. Então, esse é meu voto. Mas se você prefere outro jogador, não tem problema. Chegamos no grupo G, cara. E aqui, velho, o Brasil domina em todas as frentes possíveis, né? De goleiro ou atacante. Talvez aqui, na lateral. Mesmo o Brasil não tendo laterais tão grandes, deve ser os laterais do Brasil em destaque aqui com as outras seleções. Comparando com Sérvia, Suíça e Camarões. Confesso que eu acho que vai ser um grupo chato. Sérvia e Suíça devem jogar fechadinha. Aquele futebol, tá ligado? Chato. E o Brasil vai ter que usar a sua criatividade pra quebrar. E Camarões... Acho que vai ser mais tranquilo. Acho. Bom, se eu falar que o nome do grupo G é o Neymar, vocês vão concordar comigo? Eu acho que sim. Neymar chega aí voando nessa temporada. Jogando mais pro time, menos individualista. Jogando mais de meio armador. Tá até difícil falar aqui. Mas o Ney tá realmente fazendo uma temporada incrível. E eu acho que ele é o cara do grupo. E o Brasil tem vários jogadores aqui que podem ajudar ele a ser ainda melhor, né? Por exemplo, tem o Vini Júnior que tá voando. Do outro lado tem Antony. Tem Rafinha. Tem Rodrigo. No ataque, tem o Richardson que na seleção joga muito. O Tottenham também tá legal, até apesar da lesão aí. Também tem o Pedro na reserva, se precisar. Tem, mano, Bruno Guimarães que tá jogando muita bola. Tem o Casemiro que é um líder absurdo. Talvez o melhor volante do mundo. Tem o Marquinhos que é um zagueiro também sem comentários. Nossa, mano. O Alisson, o Alisson, o Ederson. O Brasil tá muito bem servido essa temporada. Tem o Martinelli, inclusive, que eu acho excelente jogador. Mas o Ney é a cereja do bolo do Brasil. E do grupo G. E aí chegamos no grupo H. E não posso falar mais nada. O cara do grupo H é o Rascaeta. Tô brincando. Óbvio que não. Cristiano Ronaldo. E olha só, mano. Portugal tem uma seleção incrível, tá? Não tem jogado um futebol muito vistoso. Mas tem uma seleção fora do comum. Eu acho realmente uma seleção muito boa. Vários jogadores excelentes em várias posições. Tem Rafael Leão, Bernardo Silva. Tem o próprio Cristiano Ronaldo e outros jogadores. Por mais que CR7 não esteja vivendo os seus melhores momentos aí no Manchester, no seu futebol, até fora do futebol, fora dos campos, por conta daquela entrevista que ele deu. Enfim, tá rolando muita coisa com o Cristiano Ronaldo. Ele é o cara. Não tem como não falar que ele não é o cara do grupo H. Então foi a seleçãozinha que eu montei dos jogadores mais importantes aí pelos grupos. O que vocês acharam? Poderiam mudar alguma coisa aqui dos jogadores que eu falei? Comentem aí, beleza? E ó, tô pensando em fazer mais conteúdo de Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo tá chegando. Tamo junto e até mais.